Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Aqui em Tapes, a expectativa é que o carnaval reúna mais de 30 mil pessoas na avenida. Os desfiles vão acontecer nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro. Quatro escolas de samba vão disputar esta competição. Na sexta-feira ocorre a Muamba. No sábado e no domingo ocorrem as competições, os desfiles oficiais. E na segunda-feira, o desfile das campeãs. O carnaval aqui em Tapes tem a expectativa de ser um carnaval ao mesmo tempo familiar, mas também muito bom para os moradores e turistas que são foliões. Porque além das escolas de samba que desfilam na avenida Cisbrasil, também há a presença de músicos e trio elétrico com bandas ao vivo durante toda a noite e à madrugada. Sentimentos, lutas e glórias, a verdade é verde e rosa, de império a império.